Olá, bom dia! Hoje pela manhã, pela imagem satélite, já pudemos ver nitidamente essas nuvens em vermelho, provocando muita chuva em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e também no norte do país. Já no Rio Grande do Sul, onde a umidade que vem do mar provoca chuva no litoral norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, onde no decorrer do dia o tempo fica nublado e com chuva. E vamos para os volumes de chuva para essa quinta-feira. Região Sul, litorânea, volume em torno de 20 a 30 milímetros, devido à circulação, onde os ventos úmidos que sopram do mar provocam chuva nessa região. Região Sudeste, Zacas, chuvas em torno de 60 a 70 milímetros, muito preocupante para essa região, principalmente em Belo Horizonte. Região Norte do país, também chuvas em torno de 50 a 60 milímetros. Região Centro-Oeste, em torno de 20 a 30 milímetros. E vamos à previsão das temperaturas. Hoje, quinta-feira, as máximas superam 30 graus em todas as regiões. A máxima prevista para a região Sul é de 32 graus. Na região Sudeste, 33. Na região Norte, 38 graus. Também na região Nordeste, 38 graus. Região Centro-Oeste, 36 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 graus.